A Prefeitura de Barretos, através da Secretaria de Ordem Pública, deu início, desde o dia 1º de julho, a fiscalização do cumprimento da Lei Complementar 337, que proíbe, na região dos lagos, a venda de bebidas em garrafas de vidro, assim como o porte de garrafas e recipientes de vidros para bebidas ou alimentos. A Lei Complementar prevê multa de R$ 200,00 para o estabelecimento sem ar interna e que vender bebida em garrafas de vidro. E pessoa física, o valor da multa será de R$ 300,00. Nós vamos fazer um trabalho muito mais de orientação nesse primeiro momento, que o grande intuito é que as pessoas se conscientizem a não prejudicar o meio ambiente, que as pessoas cuidem mais da cidade também, como se fossem a casa delas. A gente não pode simplesmente consumir qualquer alimento e jogar isso no chão, tanto restos de comida, embalagens. Agora, a questão da região dos lagos, de um tempo para cá, ela passou a ser um ponte da juventude que acaba utilizando várias bebidas durante a madrugada e acaba deixando o lixo no chão. Então, essa lei vem para disciplinar. Também, uma campanha publicitária está sendo preparada para conscientizar a população do descarte correto do lixo. Além da sujeira, garrafas quebradas representam um perigo para quem frequenta o local. Nós vamos começar a fazer todo esse trabalho, já foi lançado, através da comunicação da Prefeitura Municipal de Barretos, uma campanha publicitária, que está em rádio, TV, outdoors, jornais. E agora, a fiscalização de postura, juntamente com a Ronda Municipal e a Polícia Militar. Nós vamos estar fazendo esse trabalho. Posteriormente, as pessoas e os estabelecimentos que não cumprirem a lei serão multados. Na madrugada, uma garrafa no chão. Depois, um veículo passa por cima, acaba quebrando. E a região dos lagos é muito frequentada por vários tipos de pessoas. Por crianças, por jovens, por pessoas que praticam atividades esportivas e que não merecem, às vezes, pisar em lixo ou mesmo um caco de vidro, que pode ser totalmente prejudicial à saúde, vindo causar ferimentos leves ou graves, dependendo se a pessoa estiver descalça, é um perigo muito grande. Obrigado. Obrigado.